O item de número 3, que se refere ao recurso administrativo interposto pela Companhia Nacional de Energia Elétrica, CNE, em face do alto de infração número 1019 de 2015, que foi lavrado pela SFF, esse item ficou suspenso por ausência de três votos convergentes na ocasião da apreciação na nona reunião pública ordinária deste ano. Então, nesse sentido, o diretor relator, que é o André Peptoni, assim como o diretor Reive, votaram em um sentido, resumidamente, no sentido de conhecer o recurso administrativo e no mérito dar provimento parcial, enquanto que o diretor geral e relator voto-vista, o Romel Donizete Rufino, e o diretor Tiago, votaram no sentido de conhecer do recurso e dar-lhe provimento integral, de forma resumida. Cabe em duas observações aqui. O diretor Reive proferiu seu voto na 48ª reunião pública, e esse voto subsiste segundo a norma de organização número 18. E o assento do diretor Reive é atualmente ocupado pelo diretor Sandoval. Então, essas eram as observações, o diretor relator André Peptoni e o diretor relator voto-vista, o diretor Romel Donizete Rufino. Então, eu acho que, na sequência, o diretor Rodrigo Limpo irá proferir o seu voto, que é o voto que completa os cinco votos e, portanto, com a palavra o diretor Rodrigo Limpo. Isso. Talvez, nesse caso, nem precisasse escrever um voto, mas, como o processo foi deliberado há muito tempo, eu trouxe aqui um breve voto que apresenta um pouco o histórico do que foi discutido e a minha visão. O processo trata de análise sobre a ocorrência ou não da infração que motivou a lavratura do auto de infração 1019-2015 CFF. Segundo a superintendência, a aquisição de créditos fiscais pela CNEE, da sua parte relacionada a QMRA Participações, foi efetivada antes de a distribuidora apresentar o pedido de anuência prévia-anel, o que fere as normas setoriais. Durante a análise do processo, realizei reunião com a CFF, que esclareceu sobre a regulamentação aplicada e os procedimentos normalmente utilizados nesse tipo de fiscalização. E, além disso, recebi em reunião a CNEE, que apresentou o maior detalhamento sobre as alegações recursais. Já foi superada na diretoria a avaliação sobre a admissibilidade do recurso julgado tempestivo. Também não se questiona a comutatividade da operação, que foi benéfica à distribuidora, tendo sido corretamente anuída pela CFF posteriormente. Outro sim, mesmo que não efetivada, não houve oposição à proposta de revisão na dosimetria, com redução substancial do valor da multa. Portanto, o que se avalia é essencialmente a questão formal, se houve ou não desrespeito ao rito previsto na regulamentação. Em resumo, com a publicação da Lei nº 3043, de 2014, também conhecida como refis da Copa, foi permitido que empresas que tivessem parcelamento de dívidas fiscais quitassem o saldo devedor, utilizando, em parte, créditos fiscais decorrentes de prejuízos fiscais e base negativa da contribuição social sobre o lucro líquido, próprios ou de outras empresas do mesmo grupo econômico. Foi definido que os pedidos de adesão ao refis deveriam ser protocolados até 1º de dezembro de 2014 e que, até 31 de dezembro de 2014, deveriam ser juntados documentos referentes ao pagamento em espécie de 30% do saldo e um formulário preenchido com os montantes e a origem dos créditos fiscais a serem utilizados, assinados pelos respectivos detentores dos créditos. A CNE decidiu aderir ao refis e utilizar créditos da QMRA, a hold do grupo, que assinou o formulário junto com a distribuidora. O diretor, relator original, acompanhando a posição da CFF, mostrou em seu voto que considera duas evidências de que a CNE desrespeitou o rito de primeiro obter a anuência da ANEL para a realização do negócio. A assinatura da QMRA no demonstrativo apresentado pela CNE na Receita e a baixa contábil apresentada pela QMRA no demonstrativo do montante na escritura fiscal realizada em 28 de novembro de 2014. Já o diretor, relator do voto vista, alinhado com a posição da Procuradoria Federal junto à ANEL, entendeu que a assinatura da QMRA no formulário tratou-se de uma formalidade necessária que, contudo, não se caracterizou como fechamento do negócio. Quanto à baixa contábil, o diretor relator do voto vista entendeu que se tratou de erro no registro contábil, que não deveria ter sido realizada somente com base numa expectativa de concretizar a transação dos créditos fiscais. A diferença entre as propostas de deliberação até agora apresentadas consiste na definição do momento em que se deu o ato ou negócio jurídico, ou em dezembro de 2014, com a apresentação do formulário e baixa contábil, antes do pleto de anuência prévia, ou se deu somente na efetiva transferência dos créditos, ocorrida em fevereiro de 2015, depois que a anuência havia sido concedida pela ANEL. A regra, contida na Resolução Normativa 334-2008, vigente à época, deixa clara a diretriz de que duas partes podem firmar um acordo de intenções preliminar, inclusive registrando por escrito um contrato, desde que a execução ocorra a posteriori e o acordo seja passível de cancelamento, em caso de discordância da ANEL. No caso concreto, não foi firmado o contrato previamente, mas não há dúvidas de que as empresas já tinham um acordo preliminar, pois, do contrário, a QMRA não assinaria um formulário autorizando a utilização de seus créditos fiscais para a quitação de parcelamento da CNE. Sendo assim, resta responder se houve execução de ações diretamente vinculadas ao ato ou negócio jurídico antes da anuência pela ANEL e se o acordo poderia ser desfeito caso não houvesse a anuência da ANEL. Respondendo à primeira questão, entendo que a assinatura do formulário, por si só, não corresponde ao ato ou negócio de aquisição de créditos fiscais, mas foi tão somente uma ação preparatória, com vistas a preservar a possibilidade de aquisição que se vislumbrava. Caso o formulário não fosse entregue, de nada adiantaria adquirir os créditos posteriormente. Quando falamos de ato ou negócio jurídico, nos referimos a uma ação que tem por finalidade a aquisição, modificação ou extinção do direito. Ele forma uma conduta de autorregulamento de conduta das partes, com a intenção de satisfazer seus interesses. No caso em tela, no máximo poderia-se dizer que se tratou de um ato jurídico composto, que somente se completou e teve efeitos após a anuência da ANEL, quando os créditos foram adquiridos para a utilização no parcelamento do refis da CNE. Já quanto a segunda questão, o regulamento do refis deixava claro que os créditos informados ainda seriam aferidos posteriormente e que, havendo a indisponibilidade dos créditos, o pagamento do parcelamento deveria se dar de forma alternativa. Sendo assim, o negócio poderia ser desfeito após a entrega do formulário, na hipótese de falta de anuência da ANEL ou por qualquer outra motivação que levasse as partes a desistir do negócio, bastando a uma das partes informar à Receita Federal que os referidos créditos não poderiam mais ser utilizados. Quanto à baixa contábil apresentada pela QMRA no demonstrativo, apesar de ser estranho, acompanhe o entendimento do diretor-relator do voto vista de que se tratou de um erro no registro contábil. Na prática, os créditos continuariam em poder da QMRA, até sua utilização direta no pagamento do parcelamento, o que se daria após a anuência pela ANEL. Como não houve modificação no patrimônio da empresa, foi indevido o registro realizado. Nessas condições, faltam elementos para comprovar a ocorrência da infração, motivo pelo qual considero mais pertinente acompanhar a proposta de deliberação que conduz ao cancelamento da penalidade aplicada. Evidentemente que, como lição, fica a recomendação para a recorrente e para as demais concessionárias sujeitas a situações semelhantes de que não deixem de positivar acordos com partes relacionadas em contratos, os quais podem apresentar mais claramente as condições da negociação indicando, por exemplo, as ações em caso de anuência por parte da ANEL, que não estava claro nesse caso. Quando cabível, é desejável que as concessionárias antecipem ao máximo o protocolo da solicitação de anuência prévia, com vistas da ciência de suas ações, mesmo nos casos em que, para atendimento de prazos legais, alguma ação precise ser realizada antes da resposta da ANEL. Portanto, acompanho o voto proferido pelo diretor-geral, relator do voto vista, no sentido de conhecer do recurso administrativo interposto pela Companhia Nacional de Energia Elétrica CNEE contra o auto de infração nº 1019-2015, lavrado pela Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira, que aplicou multa em decorrência da implementação de contrato entre partes relacionadas sem anuência prévia da ANEL e no mérito dar-lhe provimento, com consequente, cancelamento da penalidade de multa aplicada e o arquivamento do auto de infração nº 1019-2015, SFF. É o voto. Bem, então, como foi explicado pelo secretário-geral, o processo havia sido suspenso em função de não ter recolhido três votos convergentes, mas agora com o voto proferido pelo diretor Rodrigo Limpe. Então, somamos aí três votos convergentes na direção que ele acompanha o meu voto vista. Portanto, eu proclamo que, por maioria, no caso dos votos meus, do diretor Tiago e do diretor Rodrigo Limpe, vencidos os votos do diretor André e do diretor Reive, proclamo, então, que a diretoria decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela Companhia Nacional de Energia Elétrica, CNE, contra o auto de infração no 1019-2015, lavrado pela Superintendente de Socialização Econômica e Financeira, que aplicou multa em decorrência da implementação de contato entre partes relacionadas sem anuência prévia da ANEL e, no mérito, decidiu por dar-lhe provimento, com consequente cancelamento da penalidade de multa aplicada e o arquivamento do auto de infração 1019-2015, SFF. Próximo item.